Não era comum levitas terem propriedade, mas esse levita aqui tem uma terra e ele resolve doar essa terra. É incrível, irmãos, que um homem que, pelo que eu disse, certamente não possuía tanto, ele seja levado a dar o que tinha para partilhar com quem menos tinha. Ele é, inclusive, aqui contrastado com o mau exemplo de Ananias e Safira. Veja, preste atenção nisso aqui. Às vezes a divisão de versículos e capítulos da Bíblia nos atrapalha na percepção da proximidade de dados importantes para a interpretação do texto bíblico. Se você prestar atenção, o relato de José é, em seguida, contrastado com o relato negativo de Ananias e Safira. Por isso que o capítulo 5, que é logo depois do registro aqui de José Barnabé, diz assim, entretanto, veja a conjunção adversativa aqui, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu a propriedade. Nós vamos ter depois um relato aqui de Ananias e Safira, que não precisavam doar nada, que não precisavam trazer nada de doação. Quando eles veem o bom exemplo de José, e a estima que ele passou a ter diante da igreja, diante dos apóstolos, eles resolvem enganar os apóstolos, enganar a igreja primitiva, com uma falsa aparência de generosidade também. Eles vendem a propriedade, retém parte do preço, casa como se estivesse doando tudo, e mentem ao Espírito Santo, e aos apóstolos, querendo enganar os irmãos, com a intenção de se promover com a atitude semelhante, mas não completa, não íntegra, a que tivera José Barnabé. Barnabé é generoso, Ananias e Safira, não. Nós precisamos aprender sobre generosidade, irmãos, porque nunca foi tão difícil, eu falo como pastor da igreja local, nunca foi tão difícil encontrar no ambiente da igreja cristã pessoas generosas que a doar, que se disporem a sustentar a obra de Deus, a socorrer aos que mais precisam, a dizimarem, a ofertarem, a contribuírem com o seu sustento, dedicando-se a suprir as demandas da igreja de Deus, as expressões do reino de Deus aqui nesse mundo. O reino de Deus, ele é espiritual, sem dúvida, irmãos, ele não é desse mundo aqui, ele está para além dele, mas ele se manifesta nesse mundo e ele possui, nesse sentido, necessidades de sustento. De onde vem esse sustento? Vem exatamente do bolso do povo de Deus, o caixa principal de sustento para as ações do reino de Deus é o nosso bolso, Deus, evidentemente, pode levantar um ímpio, se quiser para fazer isso, pode, ele faz, porque ele é dono do ouro e da prata e nunca deixa sua obra passar, digamos assim, por maus bocados, mas ele certamente usa o seu povo. Nós lemos na Bíblia Sagrada da dispensação do Antigo Pacto e do Novo Testamento, a igreja se comprometendo, a igreja do Antigo Testamento, Israel, a igreja do Novo Testamento, se comprometendo em sustentar as ações do reino de Deus. Aprendamos com Barnabé o princípio da generosidade, de tirarmos daquilo que é nosso, de doarmos, de sustentarmos a obra do Senhor. Como nós precisamos aprender isso, irmãos? Nós precisamos aprender a contribuir por amor e não pela mera necessidade. Nós vivemos um época em que as pessoas não contribuem assim, em que as pessoas não têm essa disposição que tem em Barnabé. É óbvio que eu não estou dizendo que você tem que vender tudo que tem e doar à igreja. Não, mas eu estou trazendo o exemplo de alguém que amou tanto o reino de Deus que fez isso. Às vezes, alguns irmãos, muito comum encontrar, inclusive no âmbito da internet, muita gente criticando o modelo dos dízimos, por exemplo, que é muito comum no Antigo Testamento, dizendo que é contra o dízimo na nova dispensação, mas não percebe que no Novo Testamento a gente encontra pessoas que dão muito mais do que o dízimo. Enquanto ela não percebe um exemplo da viúva pobre que dá tudo o que tem, o exemplo dos cristãos comitivos que vendem propriedades e trazem partilho, contribuem. Enfim, eu não sei como que sua igreja local trabalha com a ideia de contribuição, como que ela ensina isso, mas eu queria chamar sua atenção, irmãos, para o dever que nós temos de sermos generosos, de contribuirmos, de nos doarmos, de tirarmos do que temos, e trazermos para sustentar a obra de Deus. Que Deus nos conceda a graça de sermos generosos como Barnabé. É uma graça mesmo, é o que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos corintios, a graça das igrejas da Macedônia que do Senhor tiram o que tem e doam generosamente. É uma graça, é um privilégio que podemos fazer isso. O Senhor produza isso em nós, o Senhor realize isso através de nós, em nome do Senhor Jesus. Olá, se você chegou até aqui eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário que acontece aqui no YouTube em nosso canal da Consciência Cristã todos os dias às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais. a cada dia mais. A cada dia mais. e não nos salva